Um programa do Ministério da Justiça quer combater a pirataria em todo o Brasil. Aqui na capital, um convênio firmado com a Prefeitura pretende conscientizar os consumidores dos prejuízos gerados com a compra de produtos falsificados. Acompanhe. Cuiabá é a décima cidade brasileira que adere ao programa Cidades Livres de Pirataria. Pela parceria firmada entre Prefeitura e Ministério da Justiça, ações serão desenvolvidas para intensificar o combate ao comércio ilegal de produtos. A gente trabalha exatamente com essa capacitação dos agentes municipais, para que possibilitados a que eles executem na sua atividade de fiscalização, possam fazer extinção entre os produtos originais e produtos piratas. A pirataria ou todas as práticas ilegais, elas causam enorme prejuízo aos corpos públicos e ao próprio cidadão. O município de Cuiabá, o poder público, vive dos impostos que arrecadam e que são com esses impostos que nós fazemos investimentos na cidade, na infraestrutura, no asfalto, na reforma das escolas, das creches. E se nós não combatemos a pirataria, se não combatemos aqueles que persistem na prática ilegal, nós estamos incentivando ao próprio não pagamento desses tributos, tão importante para a sobrevivência do município e da atividade pública. A prefeitura não tem dados de quanto deixa de arrecadar com o contrabando e a pirataria. Mas dados nacionais apontam que os prejuízos passam de 20 bilhões de reais. Somente o comércio ilegal de óculos gera um faturamento de 8 bilhões. Os ambulantes, os camelôs, é uma atividade importante, é uma atividade reconhecida. Nós queremos cada vez mais que essas pessoas façam isso dentro da legalidade. Estamos incentivando para que todos possam se transformar em empreendedor individual, que possam comprar produtos dentro da legalidade e que possam desenvolver com respeito a sua atividade, mas também com respeito à legislação vigente no país e no município de Cuiabá. Mauro Mendes afirmou que o município não pode mais fechar os olhos para as irregularidades e que vai apertar ainda mais o cerco com a fiscalização. Nós estamos fazendo um esforço muito grande para estabelecer ordem na cidade de Cuiabá. Se nós temos uma cidade onde as pessoas não respeitam a lei, onde as pessoas não respeitam o local correto estacionar, o local correto jogar o lixo, se as pessoas não respeitam o pagamento dos impostos para que o poder público possa implementar as políticas públicas, você não tem condições de gerenciar uma cidade, de criar aqui uma qualidade de vida para todos nós. Acho que essa parceria é importante, tenho certeza que o prefeito deu um passo muito importante no combate à pirataria e também ao comércio informal. As pessoas têm o direito de se buscar receita e renda para sustento da família, mas não numa parte ilícita, sim na parte ilícita. Campanhas para conscientizar os consumidores dos prejuízos gerados com a compra de produtos falsificados também serão realizadas em parceria com entidades de classe e as polícias civil e militar. Então a sociedade, todos nós precisamos conscientizar que existe sim um crime organizado por trás desse vendedor ambulante. Ele é só a ponta, muitas vezes utilizado, mas por trás dele há tráfico, há corrupção, há diversos outros crimes que são muito importantes. Então nós vamos nos empenhar, dar todo o apoio à prefeitura, ao Estado e a polícia vai desempenhar com muita firmeza o papel dela. O CDL, que é o Centro de Diretores Logistas, a Câmara de Diretores Logistas, melhor dizendo, sempre teve uma campanha de combate à pirataria, sempre combateu os vendedores ambulantes. Só que nunca tinha encontrado um respaldo completo na prefeitura, como encontrou agora com o prefeito Mauro Mendes, que é um empresário. Agora tem na figura do prefeito Mauro Mendes um aliado, o CDL. Então o prefeito, como ele disse, quer tocar Cuiabá de uma forma legal. O prefeito, dessa forma, quer o quê? Acabar com a sonegação, quer acabar aí com a figura irregular do comércio ambulante, com o comércio de calçada, é um grande desafio. Trabalhar na legalidade, está certo o prefeito. Agora, é um grande desafio. Por quê? Vai afetar a informalidade. Isso quer dizer o quê? O vendedor ambulante, a figura do camelô, que sempre existiu em Cuiabá. E não são poucos, mas está coberto aí o prefeito pela polícia. Você viu ali a delegacia do consumidor e outras instituições que defendem um amparo legal. O que o prefeito vai fazer e que o CDL defende é algo legal, amparado pela lei. Pode ter algum esbarramento aí na questão política, mas o prefeito está querendo trabalhar dentro da legalidade. Pode ter algum esbarramento político, mas quer tocar dentro da legalidade o prefeito. E aí é uma outra etapa, o desdobramento de uma outra etapa, mas pelo menos o CDL encontrou um grande parceiro, que é o prefeito Mauro Mendes. Algo que não se conseguiu lá atrás, agora tem-se aí um grande aliado, que é o prefeito Mauro Mendes, a Câmara de Dirigentes e Logistas.